Oi, pessoal! Hoje eu vim falar com as mães, os pais, mais especificamente com quem cuida das crianças autistas sobre as vezes que a gente acaba explodindo e causando uma desorganização nessas crianças. O que a gente pode fazer? É muito comum a gente se dar conta que a gente está fazendo mais do que é possível, de que a gente está acumulando tarefas. Hoje em dia, todo mundo trabalha muito, além de cuidar dos filhos. E crianças com autismo causam um estresse maior nas famílias e nos cuidadores do que crianças com desenvolvimento típico. Isso é um fato. Então, explosões são absolutamente comuns e normais nos pais. É super importante vocês saberem disso, porque a culpa que vocês carregam é tanta já dessa criança ter atrasos no desenvolvimento que isso vai se acumulando junto com uma série de coisas que a gente faz no dia a dia, sempre correndo, sempre preocupado em estimular mais e mais as crianças, que eu achei importante discutir essa questão aqui com vocês e promover essa possibilidade de vocês escreverem nos comentários as experiências de vocês para que a gente troque com o grupo, com a família que nós criamos aqui do YouTube Maíra Gaiato, para que a gente pense nessas situações. Não tem jeito. Achar que a gente só vai estimular, 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 estimular e, inclusive, eu venho muito mais aqui para falar de técnicas, de como cuidar, de como estimular, de como promover mais brincadeiras, do que vocês podem fazer mais, mais e mais pelas crianças de vocês. Eu venho muito mais aqui para falar de tudo isso do que para falar que vocês também precisam se cuidar. Muitas perguntas, muita gente me manda comentários dizendo e quando eu não aguento, eu grito com meu filho, meu filho se desorganiza, entra naquela desorganização, naquela confusão, o que eu faço para ele se organizar? A desorganização da criança começa muito antes de você se desorganizar, porque ele já vai percebendo sinais do seu cansaço, sinais da rispidez com que se fala com ele, a menor promoção de situações de tranquilidade. Então, a criança fica menos tranquila, você fica menos tempo observando. Então, a desorganização da criança, também como a sua desorganização de cuidador, ela vai se acumulando, ela é feita de um conjunto de fatores. Então, o que eu sugiro para vocês no vídeo de hoje é peçam ajuda, peçam ajuda dos familiares, fala que vocês estão chegando no limite de que está muito pesado para vocês, peça ajuda para os terapeutas da criança, eu preciso de ajuda, eu preciso que você me ajude a acalmar essa criança. Quais são as técnicas que exatamente o meu filho, qual é o programa exatamente personalizado para essa criança, do que eu posso fazer para ele se acalmar, para consequentemente a gente ter uma vida melhor em casa. Peça ajuda para os familiares, peça ajuda para os seus companheiros, marido ou esposa, peça ajuda para os terapeutas do seu filho. E é claro, peguem as dicas aqui do canal do que mais você pode fazer para promover melhores condições de interação com o seu filhote. E eu não sei vocês, mas eu erro pra caramba. E inclusive, uma das coisas quando me criticam, é eu pensar que essa pessoa que está me criticando tem uma certa razão, porque a gente não é perfeito e porque a gente que está aqui está tentando melhorar e evoluir o tempo inteiro. E aceitar a nossa imperfeição é um passo importante para a gente começar a entender e a aceitar a imperfeição da nossa criança. aceitar que ela tem questões que são diferentes daquelas que a gente tinha idealizado. E a gente precisa começar a entender e a aceitar isso melhor. Dê um joinha se você gostou nesse vídeo, porque eu preciso saber o que vocês precisam discutir e o que eu preciso falar mais pra vocês. E compartilha se você achar que alguém pode se beneficiar dessas informações. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.